Agora eu estou no Rancho da Traíra. Maria Eduarda, há quanto tempo tem o restaurante? 21 anos. Ai, o ambiente aqui é super familiar. Olha, tem estacionamento, tem banheiro adaptado para as crianças, banheiro e rampa adaptado para deficientes e em breve vai ter delivery também, viu? Aguarde. Aqui é uma delícia, gente, super quentinho. Tem lareira, tem forno a lenha e tem aquecimento, então no inverno você pode vir tranquilo. Vamos conhecer? A especialidade da casa é o preparo da traíra, que é um peixe de água doce saboroso, mas que pouca gente conhece, porque ele tem muitos espinhos. Pois é, aqui eles desenvolveram uma técnica especial, onde todos os espinhos são retirados manualmente e depois é preparado um molho especial. Eis o sucesso do Rancho da Traíra. Além da traíra, você vai encontrar também tilápia parmediana, estrogonofe, grelhados e aquele delicioso caldo quente, além de outros pratos. O horário de funcionamento é sempre de terças às quintas, a partir das 18 horas tem jantar, sextas e sábados tem almoço e jantar e aos domingos você tem almoço até às 16 horas. Agora, nesse final de semana, como é Dia dos Namorados, a programação é especial. O restaurante vai funcionar sextas, sábados e domingos até às 24 horas, com luz de velas, uma decoração especial com pétalas de rosas e até música ao vivo. Maravilha, né? Então agora você já sabe onde vai ser o seu jantar especial do Dia dos Namorados. Anota o endereço Rua Guarda Chaves, número 56, em César de Souza, Mogi das Cruzes. Lembrando que você vai encontrar também em São Paulo, na Vila Mariana, o Rancho da Traíra. O primeiro de Mogi a trabalhar no preparo de peixes. Música